Livres de toda maldição. É isso que hoje nos é apresentado no Evangelho. O apóstolo João nos diz, para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na sua primeira carta ele vai dizer, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós já queremos entregar neste momento, neste encontro com o Senhor por meio da sua palavra. Aquilo que hoje me aprisiona. Aquilo que hoje te escraviza. Aquilo que hoje é verdadeiramente um mal na sua vida. E é preciso então que o Senhor toque, que o Senhor liberte. Mas antes de recebermos esta palavra proclamada, reconhece que Jesus é verdadeiramente o Senhor. Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Tu és o Santo de Israel. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E podemos então ouvir São Tiago dizer, mas os demônios também creem e tremem. Isto é, é preciso dar um passo a mais. É preciso acolher com amor. O amor que Ele nos traz. Viver a Sua palavra. Observar os Seus mandamentos. Renunciar a todo o mal. E declarar este Senhor e o de Jesus. Eu pertenço ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha família pertence ao Senhor. Não apenas proclamando com a boca, porque a palavra vai dizer, é crendo no coração. E proclamando com a boca. Que nós experimentamos sim esta salvação. É preciso crer com o coração. Como diz uma canção, tem em nós os sentimentos de Jesus. Pensar como Jesus pensava. Sentir como Jesus sentia. Falar como o Senhor falava. Agir como Jesus agia. É verdadeiramente como São Paulo vai nos dizer, seja imitadores de Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Que palavra poderosa. Perceba que à medida que esta palavra é proclamada, que esta palavra de fé vai entrando no seu coração, os espíritos maus vão saindo. Pela autoridade desta palavra, que é a palavra de Deus, a força e o poder. Está na palavra de Deus. Por isso receba esta palavra. Lucas capítulo 4, versículos de 31 ao 37. Não há mal que o Senhor não possa destruir. Não há mal presente na sua vida que o Senhor não possa vencer. Acredita firmemente nisso. E suplica o auxílio de Deus. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento. Porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava, em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que palavra é essa? Essa é a palavra que tem força e poder, para te trazer libertação neste dia. Veja que o Senhor nos diz, por meio desta palavra. O inimigo lançou o homem no chão, saiu dele, e não lhe fez mal nenhum. Está sob a proteção do Senhor. Está sob a proteção do Santo Nome de Jesus. Entrega ao Senhor esta dificuldade, confia nele, e tenha certeza que ele agirá com poder, com autoridade. Buscai o Senhor continuamente. É isso que nos fala a palavra, buscai o Senhor continuamente. Em cada momento do seu dia, em cada momento de encontro, em cada respirar, deixe o Senhor ser rei deste coração. tenha certeza que Deus está cuidando tudo aquilo que é importante para você. Claro que é alvo do cuidado, do zelo de Deus, porque você é precioso para o teu Senhor. Deixe aqui nos comentários o que esta palavra gerou no seu coração, a restauração da confiança, a renovação da sua fé, a libertação que esta palavra te trouxe neste dia de toda opressão, cala-te e sai. O Senhor, exorciza este homem, hoje quer exorcizar a terra, do meu e do seu coração. Por meio desta palavra, cala-te e sai, o Senhor quer exorcizar a nossa mente de toda opressão, o nosso coração, de todo mau sentimento. É isso que o Senhor está fazendo contigo agora, toma posse da graça. Compartilhe esta palavra nos seus grupos de WhatsApp, envia para todas estas pessoas, para todos estes contatos. E nós temos um encontro marcado todos os dias no nosso canal no YouTube, Irmã Kelly Patrícia Oficial, Instituto Récige. É o exército de São Miguel em ordem de batalha, proclamando que a sua vitória é certa. Nos encontramos no Rosário, às quatro e quinze da manhã, tem sido uma bênção milhares e milhares de pessoas reunidas em oração. Uma poderosa arma, o Santo Rosário. Nos encontramos no texto da Pompeia, ao meio-dia, a novena milagrosa de Pompeia. Nos encontramos no texto da Misericórdia, às quatorze e trinta e claro. Um grande encontro dessa família, no poderoso texto do combate, às dezenove e trinta. Quaresma de São Miguel é com o exército de São Miguel. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.